O que você precisa saber antes de comprar uma scooter em 2024? Vale a pena? Não vale a pena? Quais são os prós? Quais são os contras de fazer essa manobra na sua vida? Meus amigos, eu não vou dar nenhuma indicação de moto aqui nesse vídeo. Isso vai ser tema pra outro vídeo que eu vou falar quais são as scooters usadas que compensam mais e a 0KM, tá? Então eu vou falar aqui só sobre a essência da motoscooter caso você esteja com dúvida, esteja querendo trocar a sua motoscooter ou voltar pra uma moto de breagem, eu vou dar aqui minha opinião baseada naquilo que eu vi, vivi e ouvi na minha vida. O que eu vi, vivi e ouvi na minha vida? Gente, eu vim do Peças de Moto há quase 20 anos da minha vida. Meu pai inaugurou a nossa empresa em 2003, eu entrei em 2004 como balconista. Em 2016 nós fechamos a nossa loja física pra focar somente em vendas de peças via internet. Então, eu vou tentar falar nesse vídeo aqui, primeiramente, como dono de uma motopeças há mais de 20 anos. Eu tenho muito na minha cabeça, tenho muita... Não vou falar experiência, eu já vi muita coisa. Então eu sei quais são as motos que quebram mais, as motos que têm as peças mais baratas, enfim. Em relação tudo a motopeças, eu tenho 20 anos de experiência nesse ramo. Vamos botar como experiência, então. E ao mesmo tempo, meus amigos, eu tenho uma Honda Lead há mais de 10 anos, tá? Eu comecei a minha vida com moto, com uma moto, a CG Fan 125 2005. Aquela pretinha, essa aqui, ó. Depois eu comprei uma Titan 150 preta, carburada. Pensa numa moto top. Depois eu, em 2009, 2010, lançou a Lead. Eu lançou a Lead e eu falei, cara, eu vou comprar uma motoscooter. Nunca tinha dado uma scooter. Eu comprei a moto por telefone e fui só lá buscar. Eu busquei a Lead e, cara, foi amor à primeira vista. Então, a minha primeira dica. Você tá pensando em ter uma motoscooter? Escuta! Ande primeiro. Porque tem muitas pessoas que não conseguem andar. Meu irmão, por exemplo. O meu irmão odeia motoscooter. Ele detesta. Ele não tem que fazer uma correria. Ele vai de Uber, mas não vai com a minha moto. Porque, mano, ele fica amoniado. Pra mim, cara, é uma delícia só acelerar a moto, cara. Como eu amo scooter. E quando eu tava com a minha Leadzinha, o meu pai comprou uma casa no litoral aqui de São Paulo. E pra não ter que ficar aí de carro toda hora, que é muito trânsito, principalmente na volta de domingo à noite. Eu falei, cara, eu vou vender a Lead. Vou comprar uma Fazer 250. Aí eu comprei uma Fazer 250. Aí eu ficava fazendo bote e volta. A minha esposa ficou grávida. Eu falei, meu, o que será que eu vou fazer? Eu vou vender a minha Fazer, comprar um Berce. E vou comprar uma Honda Lead de novo. Cara, até hoje estou com a Honda Lead. Então, peguei tudo isso. Agora eu vou dar a minha opinião pra vocês. Se vale a pena ou não. Você coloca na equação da sua vida. Se vale a pena. O que você precisa saber também, antes de comprar uma scooter. Gente, só dá o like, inscreve no canal. Só isso já me ajuda muito. E dá uma verificada aqui na descrição do vídeo. Grupo de promoção no WhatsApp. Os meus contatos pessoais. As minhas rifas. E, principalmente, um curso de mecânica de motos. Primeiro link na descrição. Curso top pra você arrumar a sua scooter. A sua moto na sua garagem. E economizar din-din com ela. Gente, pra mim, quais são os prós de ter a minha scooterzinha? Cara, primeira coisa. Eu sou preguiçoso, meu amiguinho. Só acelerar. Os freios, tudo aqui na mão. Aqui assim, ó. Só que, ó. Pra mim, isso é uma delícia, cara. Só acelerar. E, por exemplo, gente. Eu tenho minha Honda Lead. Eu moro na Grande São Paulo. Direto eu vou pra General Osório. De Osasco pra General Osório. De Osasco pra Sé. De Osasco pra Lapa. Eu sempre faço esses percursos com a minha moto. E, cara, ela é uma delícia. No corredor, ela tem uma malemolência muito boa. Deixo muito motoboy pra trás com ela no corredor. É uma moto excelente pra cidade, cara. Excelente. Outra coisa. Ela tem muitos espaços, cara. Todas as scooters tem em geral. Eu vou falar na Lead, porque é a que eu tenho. Só que isso se adequa pra todas, tá bom? Tem muito espaço embaixo do banco. Geralmente, se as scooters vêm com bagageiro, você pode colocar aqueles bauzinhos de 20 litros, 25, 28, 35, 45 litros à vontade. É um bagageiro extremamente forte. O som não excede o peso, pelo amor de Deus. Só acelerar. Cara, é uma moto fantástica. A única contrinha, assim, que eu vou colocar em relação à cidade, é que o pneu é muito pequeno e o São Paulo é muito esburacado. Mas isso eu já tô acostumado aqui. O meu ciático aqui, ele é de titânio. Aquela garra do Wolverine. Então, pra mim, não faz diferença nenhuma. E outra coisa, meus amigos. Peças de manutenção básica de scooter. A maioria das scooters não é cara. Vela não é cara. Filtro de ar não é cara. Pastilhas e lonas, de algumas que usam a lona, não é cara. Manoplinha, guidão. Essas coisas são relativamente baratas. Não foge muito de uma titã, por exemplo. Assim, em valor a essas peças. Eu vou chegar lá pra frente de outras peças um pouco mais caras, assim, vamos dizer. Então, outra coisa, meus amigos. Eu indico muito scooter pras minhas escritas e as minhas clientes mulher. Que falam, pô, já quero comprar uma moto. Eu tento andar na titã do meu namorado. Não consigo. Ela é pesada. Não me sinto bem. O que você indica? Cara, eu sempre indico bis. Ah, mas tem que ficar mexendo no pedal ali. No pop. Ah, o pop tem embreagem. Não quero. Eu faço assim. Um scooter. Já tentou uma scooter? Eu sempre falo os prós e os contras. Elas compram um scooter e adoram. Porque é baixinho. É leve. É fácil de pilotar. Então, uma moto excelente pra mulher, tá? Enfim, gente. Os prós, pra mim, são esses, tá? Por exemplo, meus amigos. Eu ando de 20 a 30 mil. 20, 30 mil? Não, desculpa. De 20 e 30 quilômetros por dia com a minha moto. Aqui em casa eu faço mercado. Eu faço açougue. Eu faço hortifruti. Cara, eu consigo passar tudo de uma vez. E fazer tudo e colocar no pedal. Onde eu coloco os pés. Colocar um pouco de coisa dentro do banco. E colocar um pouco de coisa no baú. Então, uma moto extremamente maravilhosa pra uso urbano, tá? Mas como na vida nem tudo são flores. Nós temos os contras dessas motos também. Primeiro contra, que eu acho que nem é tão contra assim, é... Tem gente que não se acostuma com scooter. Mas esse é um negócio pessoal que você precisa fazer o passo que eu falei no começo do vídeo. Experimente uma scooter. Ande numa scooter antes de comprar, gente. Porque às vezes se o santo não bater, não adianta você comprar, tá? O mais... São duas coisas pra mim que é complicado, gente. É muito complicado. Primeiro, manutenção dessas motos. Cara, não são todos mecânicos que tem a mão boa pra mexer em scooter. O scooter parece que é mais sensível. Aqueles eixinhos de scooter, eixinhos CVT. Como tem mecânico que destrói aquilo ali. Então eu sou muito a favor de... Antes de você comprar um scooter, fazer uma boa pesquisa na sua região. Principalmente se você não mora em grandes cidades assim. Perguntar se tem mecânicos especialistas em scooter. Tá? Então, cara. Antes de comprar scooter, verifica se você tem algum mecânico de confiança. Pergunta o seu mecânico de confiança. Cara, você sabe mexer em scooter? Ah... O grande problema, meus amigos, até que eu digo que você faça o curso do Elton Pinheiro. É que, basicamente, a mecânica é a mesma. Não tem muito segredo. O cara que sabe mexer com uma CB500, com uma Falcon. Sabe mexer com uma LID, com uma PCX, com uma NMAX, com uma LIND tranquilamente. O problema é que essas motos são mais sensíveis. Cara, parece que não são todos os mecânicos, pelo amor de Deus. Muitos mecânicos não tem o zelo com o bem do cliente, sabe? Mexe de qualquer jeito. E tudo é martelada. Então é mais questão de uma sensibilidade do mecânico do que por falta de experiência. Por falta de conhecimento em relação a uma moto. Na sua região tem um mecânico bom? Beleza. Segundo problema. Tudo que vai fazer nessas motos tem que desmontar a carenagem. Tem que dar um trabalho. Gente, a bateria da minha moto se carregou. Eu fui tirar pra dar a carga. Quanto parafuso que eu tirei, cara. E parafuso na frente. E parafuso atrás. E parafuso do lado, cara. Aí eu consegui tirar o escudo na maior... Pô, tirei o escudo. Aí mais uns 10 parafusos pra tirar a bateria. Eu falei... Meu Deus do céu. Cara, isso se você não é um cara que manja muito de moto. Sempre deixa sua moto em uma piscina. Isso pode se tornar caro em relação às motos tradicionais. Você vai trocar a bateria de uma fan. Cara, é um parafuso ali. Você tira a tampa, tira o parafuso da bateria que segura. Já era. Então, mão de obra de scooter é mais cara. Outra coisa. Produtos pontuais de scooters são muito caros. Podem custar o dobro, o triplo, até quatro vezes o valor de uma peça tradicional. Por exemplo. Um conhecido meu deu problema na parte do bico injetor da lead dele. Cara, muito caro. Se você comparar com uma Titan, com uma Factor, cara, é o dobro, é o triplo do valor. Então, assim, se você quer de fato escolher uma scooter e você tinha uma Titan ou tinha uma Factor e foi pra uma scooter, tenha ciência. Que quando você, sei lá, colocou uma gasolina ruim, por exemplo, se você for fazer uma revisão, meu amiguinho, você vai pagar o dobro, vai pagar o triplo. Tiagão, tem uma Titan 160, eu quero comprar uma PCX porque nas entregas, pra entregador de aplicativo, vamos dar uma pincelada nisso. Ah, eu gosto só de acelerar, mochila nas costas, acho que eu vou comprar uma scooter. Cara, tranquilamente dá pra você trabalhar com ela na rua. O que tem que entender é que, por exemplo, você gasta 500, 600 reais de manutenção da sua Titan 150 pra trabalhar na rua. Cara, com uma PCX, com uma Liddy, com uma NMAX, com uma Lindy, com uma Burgman, cara, você pode gastar o dobro ou o triplo do valor. Se você pegar todas essas informações, adaptá-las, faz uma equação, adaptá-las pra sua vida, você vai chegar num denominador comum, se vale a pena ou não ter uma moto dessa. Eu não, dificilmente, meus amigos, eu posso queimar minha língua, mas se um dia eu precisar trocar minha moto, eu vou pegar auto scooter, que seja uma NMAX. Que seja uma sitcom, eu vou pra outro scooter. Eu não gosto de moto nem de embreagem, gosto pessoal. E muito da minha escolha é porque eu tenho um CNPJ. Pra mim, comprar peças de moto sai mais barato. Então, pra mim, é tranquilo ter uma scooter. Mas pra muitas pessoas que tem, além, o dinheirinho contado, ter uma scooter pode ser meio embaçado, tá bom, meus amigos? É isso. Se ficou alguma dúvida, Tiago, eu fiquei com uma dúvida. E você me deixou mais confuso. Entre em contato comigo no Instagram ou no WhatsApp. Responder comentário que tá muito difícil, porque graças a Deus tem muito comentário. Cara, você não tá cansado de passar raio com o mecânico? Tem o curso do Elton Pinheiro aqui, meus amigos. Vai, acabou o vídeo. Dá uma olhadinha lá no curso. Vê que o dono do curso tem a oferecer. Arruma sua moto em casa. Faz uma renda extra. Abre uma oficina. Vale muito a pena, tá? Eu tenho um grupo também de promoção, meus amigos. Eu fico mandando promoção de peça de moto o dia inteiro. Se inscreve lá que você vai economizar muito din-dinho. Eu não mando só peça da minha loja. Eu vejo barato, eu jogo lá. Não tô nem aí. O que mais? E me arrifa, amigo. A rifa é mais pra me ajudar num custo adicional que o YouTube ainda não paga tão bem assim. Ainda. Daqui uns dois anos eu acho que eu vou viver só de YouTube. Mas eu tenho que ser consistente com os meus vídeos aqui, tá bom, gente? Enfim. Like, se inscreve no canal. Se você ficou até o final, só dá aquele emojizinho assim de positivo. Pra eu saber como é que eu vou tratar aqui o tamanho dos meus vídeos, tá bom, gente? Enfim. Muito obrigado. Valeu. Dá o like, se inscreve, compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.